Tem gente que pede as coisas a Deus fora da medida Eu também tenho pedido pra o filho da concebida Bota a perfume nas rosas do jardim da minha vida Eu só peço na medida pra Deus ouvir meus pedidos Pra proteger os mais fracos, os menos favorecidos Que aqueles que pensam em Deus jamais serão esquecidos Um dos melhores pedidos eu fiz com muito carinho Para Deus me defender da boca do mau vizinho E tirar todas as pedras que jogam no meu caminho Eu peço a Deus com carinho pra não me faltar serviço Não acreditar em nada, em boato de feitiço Porque quem tem fé em Deus jamais acredita nisso Também tenho feito isso Com paz e com emoção Para Deus me defender Do punhal da traição Pra não manchar minha alma Nem ferir meu coração Peço a Deus em oração Pra me livrar do que é ruim Pra que a bondade venha E a maldade tenha fim E eu não seja perseguido Por quem não gosta de mim Tenho pedido pra mim O que Deus mantém guardado O amor e a justiça Pra mim me ver preparado E ajudar um irmão Que tropeça do meu lado Peço a Deus ajoelhado Até no meio da praça E ajude a minha família Que me livre de destraça E que eu não faça o mal aos outros Nem a mim ninguém não faça